E está aberto o processo licitatório para a construção da nova sede administrativa do 13º Grupamento de Corpo de Bombeiro Militar de Pato Branco. A notícia era guardada pela corporação e também pela comunidade há mais de 10 anos. Eu digo assim que foi um processo bem longo, né? Em alguns momentos a gente chegou até a pensar que não ia acontecer mais, mas passados 11 anos do início, desde o primeiro documento que nós produzimos, das primeiras iniciativas ali, nós tivemos agora no dia 16 de novembro a publicação em diário oficial do edital para a licitação da construção da sede administrativa do Corpo de Bombeiros de Pato Branco. Então são 7 milhões e meio de reais, 7 milhões e 500 mil reais de obra previsto, uma obra aí de 1.200 metros quadrados em altura, né? São três pavimentos para abrigar toda a parte administrativa do quartel, assim como salas de aula, refeitório, alojamentos e tudo mais. Major revela as dificuldades enfrentadas na atual estrutura que o quartel atualmente possui. O quartel aqui, desde que foi criado o segundo SGBI, nós acabamos ocupando espaços no quartel que estavam destinados a outras finalidades, né? Como cresceu a unidade, a gente teve que ir ocupando espaços. E a gente sempre sofreu com uma dificuldade até para receber o público externo, né? O pessoal que vem procurar alguma coisa referente à vistoria ou tirar um boletim de ocorrência, os nossos espaços sempre foram limitados, né? Então, desde essa época, a gente, no início lá do SGBI, a gente procurou alternativas e essa viabilização da construção foi a alternativa mais imediata que nós encontramos à época e que resolveria o problema, né? O processo agora é para as empresas interessadas em fazer a obra. Tem um mês, exatamente, para fazer a união dos documentos necessários e enviar a sua proposta. É até 19 de dezembro que encerra este prazo. Estamos com o edital licitado. Agora eu conto aí com as empresas da nossa região. Nossa região tem um potencial de grandes construtoras aí que participem aí da licitação para que nós possamos ter aí uma empresa da região construindo a nossa edificação.